Música A agência espacial norte-americana, a NASA, deu na década de 90 a Natal o título da cidade com o ar mais puro das Américas. Será mesmo? Você vai conhecer um pesquisador da UFRN que mostra que não é bem assim. É hora de descobrir, é hora de saber ciência. Música Os carros geralmente são os principais vilões da poluição do ar nas áreas urbanas. Em Natal, a frota em outubro desse ano era de mais de 381 mil veículos segundo o Departamento Nacional de Trânsito. Este pesquisador é o responsável pelo projeto que busca medir a qualidade do ar na capital potiguar. Através da coleta de partículas sólidas e líquidas que ficam suspensas no ar e não são visíveis a olho nu. Para isso, ele utilizou um equipamento chamado de impactador hardware. Esse equipamento é conectado a uma bomba de sucção a vácuo. E aí, à medida em que o ar vai passando por dentro do impactador, as partículas de diâmetro menor do que 2,5 micrômetros, que são chamadas de PM 2,5, eles vão se depositando na superfície do filtro. E aí, essa poluição vai ficando presa nesse filtro. E a partir daí, a gente leva para o laboratório para fazer a análise de concentração diária de material particulado nesse filtro. Após quase 10 meses de coleto, o material recolhido foi analisado no laboratório da Universidade Federal do Paraná. Quanto mais escura a amostra, mais poluído está o ar. Os resultados iniciais mostraram que, em alguns dias do ano, as concentrações foram maiores do que as permitidas pelos parâmetros adotados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e da EPA. E quando esses valores se tornam maiores, a gente tem que passar a se preocupar. Porque talvez o ar naquela região ali não esteja tão limpo quanto a gente possa imaginar e pode ocasionar problemas de saúde para a população. Segundo Edicler, as análises mostraram que, em 2015, os meses em que o ar ficou mais poluído foi junho e julho. As festas juninas podem ser uma explicação para isso. E essa poluição pode causar sérios danos à saúde. Esse material particulado tem um poder de penetração maior e atinge regiões mais profundas do trato respiratório, podendo causar problemas nos brônquios. E, às vezes, no caso de partículas ultrafinas, que seria menor do que um micrômetro, já consegue causar problemas cardiorrespiratórios. Além de medir a quantidade dos poluentes presentes no ar do bairro de Lagoa Nova, a pesquisa também identificou até onde essa fumaça pode chegar. Para isso, a gente utilizou dados de reanálise do NCEP-NK, que é um banco de dados adotado pela NASA. E as análises preliminares mostraram que essa pluma de poluente se desloca basicamente no sentido noroeste, em quase todos os dias do ano. A gente tem quase que uma direção predominante do vento para a região daqui de Natal. Então, esses ventos vêm de sudeste e seguem na direção noroeste, levando esses poluentes para regiões mais distantes daquele ponto de origem. Então, um poluente, por exemplo, que é gerado na capital Magulver, ele pode estar sendo deslocado para Estremóis, para Ceará Mirim. Agora, os pesquisadores estão com novos planos. A gente só mediu em um ponto. Isso é muito importante enfatizar, que não dá para tirar conclusões sobre a cidade como um todo. Com certeza tem pontos que têm uma qualidade do ar inferior. Nós resolvemos fazer reuniões regulares para fazer um cronograma, um planejamento, um projeto em conjunto com as outras instituições, o IFRN, o CETEGAS, o CEMURB, chamar alguém da Secretaria de Meio Ambiente do Estado para fazermos um planejamento. E temos um instrumento, quer dizer, dois instrumentos do nosso grupo que podemos disponibilizar para fazer estudos aqui na cidade. Legenda Adriana Zanotto